A minha pergunta pra vocês é, como que vocês enxergam hoje o incentivo esportivo, né, e o que que melhorou, vocês estão há bastante tempo nisso, e o que precisa melhorar do ponto de vista pra incentivar o esporte brasileiro? O que que melhorou e o que que precisa barra pode melhorar? Eu acho que já melhorou muito, eu acho até com essa questão das redes sociais aí, falando dos atletas, né, a visão dos atletas, eu acho que o atleta que hoje em dia sabe gerir as suas redes sociais, a sua mídia muito bem, com qualidade, com exposição, mas com uma colocação mais positiva, uma colocação de atleta, se vê como um empresário de si mesmo, né, já que a gente tá usando esse termo empresário, o atleta que consegue se ver como empresário de si mesmo e entender que não basta treinar, não basta competir, não basta ganhar ou perder, tem que ter algo mais, nem que esse algo mais seja feito por alguém, mas tem que ter, se ele não se olhar como empresário vai ser muito difícil, né, porque aí ele consegue administrar o tempo, a carreira, a exposição, de que forma, o formato, como se comunicar, o que mostrar, o que não mostrar, e aí ele consegue virar uma marca, eu acho que assim, você vira uma marca e vira produto, né, então nessa construção ele precisa se olhar como empresário, até chegar a ter o interesse de virar produto, né, você cria sua marca, essa marca fica forte, essa marca ganha produtos, podem ser vários tipos de produtos, licenciamento, a gente vai por aí, eu olho pro atleta assim, já melhorou muito, eu acho que principalmente os atletas mais novos, e aí eu trago muito o exemplo assim, da Red Bull, né, eu acho que a Red Bull, ela conseguiu trazer um pouco de, da maneira, como se faz isso, como se constrói isso, entendeu, como é que, né, a Red Bull é Red Bull, gente, a Red Bull é um produto, é, que é pra ser consumido em balada, balada, noite, bebida, álcool, cigarro, Atleta, esporte, né, atleta, esporte, dia, não tem nada a ver, uma coisa vê com a outra, e a Red Bull conseguiu pegar o esporte, e ser o principal, é, a principal maneira de se comunicar com o público, de levar credibilidade, de levar força, de levar resistência, resistência, porque pra você enfrentar, virar noitada, tem que ser resistente, então você toma Red Bull, porque agora você é resistente, com esporte, o cara vem de saúde, mas onde ele vende é balada, e dar balada, hoje em dia, tá durante o dia, porque se você tá um pouco assim, e precisa tá mais assim, durante o dia, você vai lá e toma um Red Bull, e vai lá e toma um Red Bull,